Misture leite condensado com maisena e ficará surpreso com o resultado. Vamos começar adicionando em uma vasilha uma lata de leite condensado de 395 gramas, 500 gramas de maisena, depois vamos misturar tudo muito bem. Meus amores, lembrando que todos os ingredientes e as quantidades que eu estou usando nessa receita vão estar todos nas tábuas aqui embaixo, tá? Agora vamos acrescentar 2 colheres de sopa de manteiga e em seguida misturar tudo muito bem. Pessoal, aproveita e já me conta aqui nos comentários de qual cidade você está falando para que eu possa saber e te mandar um beijo especial. Desse ponto em diante, vamos retirar a colher e misturar a massa com as mãos, desta forma. Meus amores, faça essa receita aí na casa de vocês e depois me conta aqui nos comentários o que acharam. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E esse é o ponto ideal da massa, quando ela já estiver desgrudando das mãos. Vamos pegar um pouco da massa e enrolar na mão desta forma e em seguida vamos adicionar em uma forma e não precisa untar a forma, ok? Vamos repetir esse passo até acabar toda a massa. Meus amores, façam essa receita aí na casa de vocês. É super fácil de fazer, rápido e fica muito gostosa. E o melhor é que é feita com poucos ingredientes. Depois de enrolar toda a massa, com o auxílio de lugar, vamos fazer uma marcação em cima desta forma. Em seguida vamos levar ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 20 minutos. Lembrando que esse tempo varia de forno para forno, então o ideal é você ir acompanhando, ok? E o beijo especial de hoje vai para o nosso seguidor Roberto Cecílio Silva da cidade Recife e para todos os nossos seguidores do estado do Pernambuco. E também para a nossa seguidora Givanete Leite da cidade Botucatu e para todos os nossos seguidores do estado de São Paulo. Eu fico feliz que vocês estejam gostando das nossas receitas. E aqui os nossos biscoitinhos já assou, agora eu vou transferir para uma vasilha e é só servir. Meus amores, façam essa receita aí na casa de vocês e depois me contam aqui nos comentários o que acharam. Eu vou adorar saber. E na hora de servir você pode servir só os biscoitinhos assim como preparamos, mas eu recomendo servir com um cafezinho que fica uma delícia. Meus amores, esses biscoitinhos são perfeitos para um lanche da tarde ou até mesmo para um café da manhã. É muito prático de preparar e fica realmente muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado da receita de hoje. Um grande abraço para todos que acompanharam até aqui. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus